No primeiro vídeo desta série, eu mostrei como criar um site sem programação. E agora, você vai aprender a criar a sua loja virtual utilizando apenas ferramentas visuais. Fala, Tec! Hoje, eu quero continuar o vídeo sobre o construtor de sites da Hostgator, nossa apoiadora aqui no canal. E eu quero mostrar exclusivamente como você pode criar a sua loja online sem programação. Utilizando apenas ferramentas visuais que você encontra no plano de hospedagem que você assinar com a Hostgator. O melhor é que tudo que eu vou fazer aqui, você também pode fazer. Então, se você está procurando uma empresa para hospedar a sua loja virtual ou até mesmo o seu site, clica no primeiro link aí na descrição que tem promoções exclusivas para você, meu amigo e minha amiga Tecker. Agora, vamos ver como criar uma loja virtual sem programação. Esse aqui é o construtor de sites da Hostgator. Se isso aqui é muito novo para você, você não sabe o que eu estou falando, clica no link aí em cima no card e dá uma olhadinha no primeiro vídeo desta série onde eu estou apresentando este construtor da Hostgator. E se você perder o link aí do card, não tem problema também, eu vou deixar aí na descrição. Assim, você pode ver o primeiro vídeo e depois voltar para cá e descobrir como é fácil criar uma loja online utilizando esta ferramenta da HG. Aqui no construtor, como eu já mostrei, você tem várias ferramentas visuais para criar um site e tem também a opção de criação de loja virtual ou de loja online, que fica aqui no menuzinho principal. Quando você clica nesta opção pela primeira vez, ele abre um modal, um lightbox, perguntando se você quer ajuda do construtor, da ferramenta para criar a sua loja. Eu recomendo que você também siga este passo a passo, porque ele te dá várias ideias de como você pode melhorar a sua loja virtual. Então, neste modal, neste lightbox, é só clicar em vai em frente. Ele começa a adicionar a loja no seu site que você já começou a montar, a construir aqui na ferramenta da Hostgator. E aqui ele já te dá a opção de gerenciar a loja. Quando você clica neste botão, você vai para uma tela onde você faz as configurações iniciais da sua loja virtual dentro da Hostgator, dentro de um plano de hospedagem turbo, que é igualzinho este que eu estou usando agora. Nesta primeira tela, você tem algumas configurações básicas. Então, a primeira é adicionar os detalhes da sua loja, é endereço, onde você está, de onde você está enviando o produto. Depois, você tem que também definir o método de pagamento preferido. Vocês vão ver que o PayPal já está integrado aqui, é ele que nós vamos usar. Mas se você também quiser usar o PagSeguro ou qualquer outro meio de pagamento que você já conheça, a ferramenta também aceita. E daí, se for legal, eu posso até fazer uma continuação, um terceiro vídeo, mostrando como usar o PagSeguro ou o Mercado Pago ou qualquer outro meio de pagamento que vocês me disserem aí embaixo nos comentários. Então, participa, deixa os comentários, se este for um assunto legal e que seja interessante para vocês. No terceiro passo, nós vamos definir a taxa de envio. Então, quanto vai custar o frete para ser enviado? Aquele produto que você está vendendo, quanto custa para o seu cliente receber? Na etapa 4, nós vamos adicionar um produto, e aí eu vou dar algumas dicas também de categoria e de tudo mais, como que você cria aqui dentro. E depois, na etapa 5, nós vamos publicar a loja. Então, esse passo a passo é bem legal, são cinco passos, são cinco etapas que você faz seguidamente, faz um atrás do outro, e no final você tem a sua loja publicada, pronta para vender. Para iniciar a configuração, é só clicar no botão Vamos Lá. Ele vai começar a carregar aqui um formulário, onde você deve digitar o endereço, o nome da sua loja. Então, no meu caso aqui vai ser TecZoom. O país onde eu estou vai ser Brasil, provavelmente é o mesmo do seu aí. Caso você esteja em Portugal, você também pode usar, é só selecionar Portugal. Aqui é o estado, então a gente vai para São Paulo, que é onde eu estou. Aqui é o endereço, eu vou pôr o endereço fake, o endereço de mentirinha. Aí é interessante que você coloque o endereço real da sua loja, de onde o produto vai sair. Aqui é a moeda que você vai trabalhar, com que tipo de moeda o seu cliente vai pagar pelos produtos que você está vendendo. Então, é Brasilian Real ou o Real Brasileiro. Aqui é a cidade, aqui é o CEP e aqui é o telefone. Preencheu tudo, é só clicar em Continuar. Acabou a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. Mais uma vez, é só clicar no botãozinho Vamos Lá. Aqui você vai habilitar o meio de pagamento. Ele já vem com o Paypal pré-configurado. Você só precisa entrar com o seu e-mail de cadastro lá. Mas veja bem que legal. Se você clica aqui em Configurar o Paypal, ele vai cair numa tela onde você define se você quer usar o e-mail que você cadastrou na Hostgator, quando você assinou o seu plano de hospedagem, ou se você quer usar algum outro e-mail, que não seja esse, para criar uma conta no Paypal, ou então se você quer usar um e-mail que você já tem cadastrado no Paypal. Então você tem três alternativas. Usar o mesmo e-mail que está na Hostgator, usar um outro e-mail que você usa só para o Paypal, ou então usar uma conta que você já tem e já utiliza no Paypal. Então aqui é importante que você selecione a opção que faça mais sentido para você. Já trabalha com Paypal? Coloca o e-mail aqui na terceira opção que você usa para acessar a sua conta. Nunca trabalhou com Paypal, vai ser a primeira vez? Seleciona a primeira opção ou a segunda. É só para selecionar e escolher aquele e-mail que você quer usar. Selecionou aqui a opção que faça mais sentido para você? É só clicar em Continuar. E olha que interessante, nesta etapa aqui, a própria plataforma da Hostgator, o construtor faz o cálculo dos impostos baseados na localização do seu cliente. Porque dependendo do estado que ele está, o imposto é maior, é menor, tem taxas extras. Então tem um monte de coisas que o próprio construtor, que a própria ferramenta já te ajuda para não ficar perdendo muito tempo com isso. Então aqui nesta opção é só clicar em Continuar. E aqui você cai na última etapa para criar a sua loja, que é o cadastro de um produto, que é o cadastro daquilo que você vai vender para o seu cliente. O legal é que tudo isso que nós fizemos até agora, você pode alterar a qualquer momento, porque você tem aqui as configurações, onde você pode mexer com endereço, pode mexer com custos de envio, pode mexer com taxas, impostos, e com todas as outras informações da sua loja, da sua loja virtual, da sua loja online. Você tem também a parte de configurações avançadas, onde você tem correios, então você pode configurar o método de envio pelos correios, você faz a integração com os correios, você tem como também definir descontos, você tem como fazer algumas variáveis de produtos, então você está vendendo camiseta, você tem como dizer que a camiseta XXXX é mais cara que a PP, então você tem as variáveis de cor, de preço, de tamanho, você também pode mexer com isso aqui na loja, você tem a questão das categorias, isso é muito importante, então esta aqui é uma opção que você precisa sim habilitar, porque se você não cria categorias, é complicado de você vender. Então aqui a primeira coisa que eu digo para quem está começando agora, já cria e já habilita a opção de categorias, e também correios, porque correios, de repente é legal você fazer um contrato com os correios, para poder enviar mais rapidamente ali o seu produto. Agora se você tem uma transportadora própria, ou se você vai vender apenas na sua região, e vai entregar para o motoboy, aí fica a critério seu, mas o interessante é que a ferramenta, o construtor da HostGator te dá todas estas opções, e é facilmente configurável, é só você entrar nas opções, configurar, e depois você pode apenas alterar estas informações, e enquanto você está montando a sua loja, você tem aqui uma barra azul, onde te mostra a porcentagem de coisas prontas na loja, nós estamos em 80%, porque a gente não cadastrou nenhum produto ainda. Então eu vou clicar neste botão azul, ele vai voltar para a tela de passo a passo, e agora eu vou cadastrar o nosso primeiro produto. E olha como é fácil. Você aqui tem as opções de produto físico, aquele que vai pelo correio, que vai pela transportadora até o seu cliente, e tem também a parte de produto digital. De repente você está vendendo um PDF, um curso, de repente você está vendendo uma imagem. Então você tem esta opção de vender produtos digitais, e produtos físicos dentro desta ferramenta. No meu caso aqui eu vou pegar um produto físico, e vou colocar um nome de MP3 top. Os nomes que eu já deixei meio pronto aqui para você ver. Tem taxas? Tem. Qual que é a taxa? Qual que é o preço do meu produto? R$50. É um MP3, hein? Olha só, quem compra MP3 hoje? Aqui é uma descrição, um resumo super curto do que é o produto. Então, MP3 para escutar sua playlist. Daí você coloca também uma descrição aí, curta um resumo do seu produto, e coloca uma descrição que chame a atenção aí do seu cliente. E neste outro campo de descrição, é onde você coloca os detalhes do seu produto. Então, MP3 top, aí você pode pôr vários tipos de destaques, o que o seu produto tem que o do concorrente não tem, por exemplo. Ou se é um produto exclusivo, ou o que ele tem. É onde você vende o seu produto propriamente dito. Tem 12 GB de memória interna. Olha só, hein? Imagina um MP3 com tudo isso. Estou brincando, tá? 12 GB não cabe mais nada hoje em dia. Terminou de preencher toda a descrição, você vai para a parte de envio, que é a questão do frete. Então, você pode definir um frete único. Então, todo o frete da minha loja é R$10, independente de onde você esteja. Então, você tem como definir isso, ou como eu falei, fazer uma integração lá com os correios para fazer uma coisa mais avançada. O peso também é importante que você coloque um peso real. Então, o seu produto tem que ter um peso, porque, dependendo do peso, pode ser que isso aqui fique mais caro o frete. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aqui é onde você pode subir imagens do produto que você está vendendo. Então, ele tem aqui uma integração com um banco de imagens grátis, mas aí também não sei se é legal você usar isso. O bacana mesmo é você ter a foto do seu produto e fazer o upload dele aqui para dentro da sua galeria. E é tranquilo também. Tem um botãozinho de adicionar. Você procura o arquivo aí no seu computador. E sobe ele. E daí, na hora, no momento que você subir este produto, você pode usar ele em qualquer parte da sua loja. Então, está aqui o meu MP3 Top. Aqui embaixo é se você quer dar desconto. Então, você pode dar um desconto nesse produto. Você pode pôr um bannerzinho de aparecer lançamento ou é exclusivo. De repente, é um produto que só você tem no Brasil. ou no seu país aí. Exclusivo, olha só. Então, você pode brincar com o produto ali e dar um destaque especial para ele. Aqui é o SKU. Qual que é o código dele? É importante que você dê um código, um SKU para o seu produto, ainda mais se você está trabalhando com um sistema de estoque integrado à sua loja. Então, isso é muito importante. E por falar em estoque, você também tem esta gestão aqui. Então, você habilita esta opção. Ele pede para salvar o produto. Você salva. Daí, na hora que você desce, você habilita de novo o acompanhar estoque. E aqui você coloca a quantidade destes produtos que você tem em estoque. Então, você tem aqui o estoque atual, a quantidade que você tem, a observação. Então, eu vou pôr que eu tenho 10 produtos atualmente. Então, o meu estoque é 10. Eu só posso vender 10 MP3. E agora, a gente precisa também cadastrar uma categoria, porque eu não tenho nenhuma aqui ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui. Eu vou na parte de produtos aqui do menu. Aqui na parte de produtos, eu tenho como adicionar uma categoria. Isso aqui só vai aparecer para você se você habilitou a opção categorias aqui. Então, fica atento a isso. Então, vamos cadastrar uma categoria. Então, adicionar categoria. A categoria vai ser som. Faz mais sentido. É visível, sim. É uma categoria que eu quero que todo mundo veja. Está lá o som. Agora, eu vou de novo no meu produto, para editar ele. Vou descer. E aqui na categoria, eu vou selecionar som. E aparece aqui. E o seu produto pode ter uma ou mais categorias. Aí depende de como você quer trabalhar isso. É independente. Aqui em cima são as variáveis. Então, esse MP3 tem cor. Você pode cadastrar aqui. Então, ele vai ter cor. Ele vai ter outros modelos. Daí, a pessoa pode escolher. Então, essas variáveis são bem importantes também caso você trabalhe com produtos que tem variação de cor, variação de quantidade de memória. No caso do MP3, pode ser que o meu MP3 tenha um de 12 GB e tenha um de 24 GB. Então, aí você pode criar essas variáveis. E aqui são os históricos para você fazer um acompanhamento de tudo que você está fazendo aí dentro da sua loja, do que você alterou neste produto. Se você clicar em publicar, ele vai efetivamente pegar este produto e colocar lá no seu site. Então, você pode voltar aqui para o editor e clicar novamente em publicar, porque ali você publicou o produto. Agora, você está publicando o site todo lá no seu domínio, lá na sua hospedagem turbo que você contratou na HostGator. Pronto, está publicado. Agora, a gente pode visitar o site. Ele vai lá para o seu domínio. E aqui está o seu site com a sua loja virtual prontinha, funcionando. Você tem os menus, como eu mostrei como criar no vídeo anterior. E agora, você tem um outro menu aqui, que é a sua loja virtual. E olha aqui o nosso produto exclusivo, o MP3. E quando você clica nele, você vai para uma tela onde tem toda a descrição dele, tem a quantidade disponível. Então, o seu cliente pode comprar um ou mais. E daí, é só ele selecionar as opções que estão aqui, que você definiu lá no construtor, e adicionar ao carrinho, e depois fazer o checkout através do Paypal, que é o meio de pagamento que nós estamos trabalhando aqui neste momento. E ele tem aqui também uma tela, onde o seu cliente faz o cadastro, entra com as informações dele, escolhe como quer pagar, se é no Paypal, mas com cartão de crédito ou não, se é à vista ou não. Então, tudo isso você cadastra também lá no Paypal. E agora, vem a questão. Você acha interessante eu mostrar toda a configuração do Paypal, toda a configuração do PagSeguro ou do Mercado Pago, num próximo vídeo? Se você acha que vale a pena, deixe nos comentários, que eu vou fazer para você. Olha como é fácil, meu amigo e minha amiga Tecker, criar uma loja virtual, utilizando o construtor de sites da HostGator. E se você também quer usar este construtor, clica no primeiro link aí na descrição, e dá uma conferida nos descontos e promoções exclusivas que eu separei para você, meu amigo e minha amiga Tecker. Tem desconto no plano turbo da HostGator, e você vai poder fazer tudo o que eu mostrei neste vídeo, e também no anterior. Olha só que legal. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! O cara acho que fica ali na esquina esperando eu começar a gravar para vir com a moto. É incrível isso. Um, dois, um, dois, um, dois. E vamos conversar... Busca o brasileiro. 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 O que é isso?